Nos últimos, talvez, 50 anos, surgiram novas técnicas de pesquisa que permitiram identificar onde é que estava no nosso organismo o lugar onde a vitamina D se liga para produzir os seus efeitos biológicos. Essas técnicas, então, demonstraram que o receptor da vitamina D, tal que seria uma espécie de fechadura, considerando a vitamina D como uma chave, ela estava presente em todas as nossas células. Então, se imaginava que só iríamos encontrar esse receptor ao nível da célula intestinal, porque é ali que a vitamina D promovia a absorção de cálcio e em outros órgãos que estão envolvidos no metabolismo do cálcio, tal como o rim e o osso, mas se encontrou em todas as células. Isso desencadeou uma série de pesquisas em que se buscava saber o que a vitamina D está fazendo nas células do sistema imunológico, que alguma coisa tem que estar fazendo, tem que estar fazendo, porque lá existem receptores para a vitamina D. O que ela está fazendo no cérebro, o que ela está fazendo nos rins, no pulmão, pâncreas. E, aos poucos, foram desvendadas, mais recentemente, começaram a ser desvendadas os outros efeitos chamados de extra-calcêmicos, independente do metabolismo do cálcio nos ossos, que efeitos essa vitamina D tinha nessas outras células. Então, hoje ela está bem caracterizada como sendo o grande hormônio regulador do sistema imunológico. Na falta da vitamina D, o nosso sistema imunológico fica desregulado e perde potência.